Você sabe quais são as funções de um mesário nas eleições? Sabia que existem alguns benefícios para quem se candidata ao cargo durante esse período? Pois é, o mesário é quem recebe os eleitores no dia da votação, quem confere as assinaturas e libera a urna eletrônica para que a população possa exercer o seu direito ao voto. Aqueles que se dedicam a esse trabalho durante a eleição asseguram a tranquilidade da sessão eleitoral e por isso recebem algumas vantagens por desempenharem esse papel. Dois dias de folga para cada dia trabalhado, dois dias de folga para cada treinamento. Nós temos também a isenção no pagamento da taxa de concurso público estadual. Então vai fazer qualquer concurso no estado de Santa Catarina, o mesário que trabalhar na justiça eleitoral, ele vai ter depois uma declaração atestando que ele trabalhou e ele juntando esse documento lá na inscrição ele tem a isenção do pagamento da taxa. Nas universidades nós temos alguns convênios com as duas maiores universidades aqui da região que também as horas trabalhadas pela justiça eleitoral, elas são cadastradas, são registradas lá no currículo deste estudante para confirmar que ele completou as atividades complementares que são exigidas em quase todos os currículos das universidades. Para que tudo ocorra da melhor forma possível, os participantes passam por um treinamento. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em 2022 quase um milhão e novecentos mil mesários atuaram em todo o país. Oitocentos e noventa e três mil deles foram voluntários. Para este ano as convocações já iniciaram. Nós estamos agora mapeando os nossos mesários, nós temos que contratar, aliás, convocar um contingente que é um número gigante de pessoas. Nós temos mais de 120 mil mesários que deverão trabalhar nessas eleições. Falta ainda convocar aproximadamente 10% deste número total. Portanto, em volta de 100 pessoas ainda. Nós precisamos chamar para colocar em algumas brechas que nós temos em algumas escolas. Então, esses eleitores estão sendo contatados previamente para a gente saber da disponibilidade. Após eles confirmarem positivamente que estão à disposição, nós encaminhamos uma carta de convocação para formalizar esse chamamento da Justiça Eleitoral. E quem tiver interesse em ser um voluntário, basta se inscrever no site justiçaeleitoral.jus.br Os mesários voluntários são muito bem-vindos, eu gosto sempre de frisar. E para ser mesário voluntário, basta o eleitor acessar o nosso site, o site Justiça Eleitoral, e lá nós temos o portal do mesário. Aí ele clica lá, dizendo que quer ser voluntário, atualiza seus dados, dados de telefone, e-mail, faz o cadastro, e havendo a vaga naquele local que ele quer trabalhar, nós chamamos este eleitor, e aí depois também vai receber a carta.